Música Lominha não chora, Lominha não chora Que voa,umba de toda hora agora Lominha não chora, Lominha não chora Que voa,umba de toda hora agora Trim na rua, lá Trim na rua, lá Música 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 Dá uma empinadinha, dá uma roxadinha, você tá soltinha Mas uma que eu vi, tá rolando além das cenas Que é sucesso pra ninguém nessa senha Daquele rupinho, maluco, carinha Tu vai ser... Ai, que barriguinha Vai se mover, vai se mover, vai se mover Vai se mover, vai se mover, vai se mover Vai se mover, vai se mover, vai se mover Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguentar Vai se mover, vai se mover, vai se mover Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguentar Vai se mover, vai se mover, vai se mover Não quero choro, não quero choro Por causa de você, minha pesada exaltou Não quero choro, minha mulher descobriu Você viu assim, meu amor, minha casa caiu Você que me ligou, não tem na hora nada Eu tenho que te avisar, não dá pra espantada Você que sou da hora e nem que sou em mim A razão pra minha vida me deixou assim Eu tenho uma senhora, mas não resolveu Não consigo entender o que aconteceu Minha mulher descobriu